Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que galera, a gente tá chegando aos 21 mil inscritos aqui no canal Eu repito isso a cada mil inscritos, né mano? Mas enfim, dá aquela força, dá aquela moral Tem uma playlist de Nerd React, mano, com mais de 200 reactzinho top bagarai Já comenta qual o teu favorito, ou qual tu tá esperando do novo pack do Drop Game Over, né? Comenta aqui embaixo, mano, comenta aqui E se tu não assistiu os outros reacts, mano, já saiu tudo no canal, tá? Tá saindo conforme tá saindo as músicas Então dá uma revisada legal, né? Dá uma olhada também Enfim, a gente tá aqui hoje com um rap do Omni-Man do Invencível Olhem pro céu, mais um Nerd Ritz Tô louco, não escutei ainda, acabou de sair, tô aqui gravando, inédito, mano Eu depois no final vou dar meu feedbackzinho, tá gente? Então vamos curtir junto Então bora pra tela de react, né? Já estamos aqui, galera Mano, eu não sei se vai dar bom, se vai dar ruim Eu sei que é 7 minutos, então o negócio aqui, ó, qualidade Mas antes, não esquece, deixa teu like, se inscreve aí De noite vai ter uma livezinha, então já convido vocês, beleza? Então bora lá! Lucas RT, mano Nossa, mano Eu acho que é 1 minutos Eu nasci num planeta milhões de quilômetros daqui Um belo rosa e azul No espaço sideral Em Viltrum parecemos como humanos Mas temos uma força e transformação Na maioridade nós perdemos de casa Trazando nossos poderes pra ajudar outros planetas na galáxia Poder capaz de trazer a paz e acabar com guerras Eu fui enviado pro planeta Terra Todo outro encontro inimaginável pra defender o mundo Feito tiranos do espaço e pesadelos profundos Viei asteroides tantas vezes Cara a cara com deuses Eles espalham entre o próprio povo Tem alguém lutando por nós Mandando vilões pro espaço com foco Humanos me chamam de porver herói Caralho mano Eu vim pra terra 20 de anos atrás Assumir o nome Nolan Grayson Defendendo esse planeta com os guardiões globais Eles reconhecem esse símbolo no meu peito Meu filho humano Tem muita coisa que você não sabe Nós somos filtrometas Isso é muito mais do que só ter poderes A nossa raça tem responsabilidade Meu filho O legado do nosso povo é de sacrifício Às vezes me esqueço de comer esse planeta e bonito É uma pena que os seres humanos façam de tudo pra destruí-lo Ainda bem que eles têm a nós Para impedi-los Meu filho eu vou te treinar pra ser mais do que só um super-herói Você vai ser invencível Quando perdermos nossos heróis O mundo vai se perguntar Agora quem vai nos salvar Eu Haverá momentos de medo e de certeza Pra se ver com o meu Olha esse vídeo com essa voz Sensacional galera Deixa o like Mano Sensacional gente Cara que beat que voz do Lucas RT gente Deixa muito like aí Música Música Caraca Caraca Música 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 Conseguem fazer uma fração do que a gente é capaz Eu prefiro queimar esse plano exato E passar mais um minuto entre esses animais Pensa, Mark, pensa A vida deles é em vão Então a vida da minha mãe não importa Uma visão geral das coisas Não Caraca, mano O cara conseguiu Mano Eu pensei que ia acabar de boa Mano do céu Tô arrepiadaço, mano Vou botar aqui Gente, na moral Achei que ia acabar Com aquela coisa super herói e tal Mano, ele começou a mudar a música Mudou o tom No finalzinho Cacilda, mano Cacilda Se revelou o Omni-Man Quem assistiu tá ligado o Invencível, né Enfim Gente, simplesmente incrível Simplesmente incrível O rap do Invencível também tava literalmente incrível O rap do Omni-Man Agora, mano, arrasou mais ainda Quem não sabe, o Gabriel Rodrigues fez o outro Então vai conferir Inclusive tem react aqui no canal, né, mano Lembrando que o vídeo do rap do Omni-Man Invencível Olhem pro céu Mais um Nerd Hicks Mas tá no primeiro link na descrição Então, gente Era isso Deixa muito like Se inscreve no canal Valeu Valeu E fui E aí E aí